Green Park, mais um produto Rossi Residencial, uma empresa que está há 35 anos no mercado e traz para você o Vida Nova, um jeito diferente, fácil de você conquistar o sonho da casa própria. O Green Park fica pertinho de tudo, ó. Você tem uma ideia? Tem o Shopping Raposo, o Supermercado Sé, o Carrefour, Transporte na Porta, se você está com filho em idade escolar, Colégio Rio Branco fica bem pertinho também. Apartamentos com tudo que você precisa e muito conforto, mas o condomínio tem muito lazer para você e para a sua família também. Playground, churrasqueiras, equipamentos de ginástica, guarita com segurança e praças com paisagismo. Tudo muito bem elaborado, muito verde, muita tranquilidade e olha, se você está querendo comprar dois dormitórios, essa chance é boa. Dois dormitórios para você morar com toda a segurança para a sua família e o cuidado que a Rossi tem na hora de construir, porque faz parcerias incríveis para você ter muita qualidade de vida e muito conforto dentro do seu apartamento também. Olha, elevadores Atlas, tinta Souvenir, tubos Tigre, louças Deca, Secrisa, Alcoa nas esquadrias, La Fonte nas fechaduras. Então, tudo isso com muito conforto e qualidade para você e para a sua família, porque vocês merecem. Dois dormitórios, então? Preço à vista. A partir de R$ 41 mil é o preço à vista. Você não quer pagar à vista? Então, espera aí, tem planinho. Fica aí. Sinal, R$ 4.149. Você pode usar o seu fundo de garantia para ajudar a pagar isso também, hein? Fundo de garantia aceito também no Green Park. R$ 4.149 de entrada, o sinal. 20 mensais de R$ 346. Chaves, R$ 5.066. E financiamento, a partir de R$ 180, parcelas, a partir de R$ 375,38. Quer mais? Passe lá, converse com eles. Olha, vamos lá, só recapitular. Pertinho de tudo. Tem Shopping Raposo, Cé Supermercados, Extra Carrefour, Colégio Rio Branco. A vista, a partir de R$ 41 mil. Sinal, R$ 4.149 mensais, a partir de R$ 375. Vendas com a Abiara. Telefone 888-3800. Green Park, Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 19. Eles estão esperando você. Corre!